De perto o homem que está na limusine não tem pose de rei. É simples a beça. Retoca a maquiagem, canta e faz piado o tempo todo. Com a guerra de perfume, Michael deixa todo mundo tonto. Menos ele, que pelo que contam os amigos, não tinha o olfato apurado. O rei de alma plebeia, fita a própria simplicidade. Que coisa mais caipira. As pessoas não devem entender nada, ele diz. Com todos esses helicópteros, eu vou comer frango frito numa lanchonete. Mas antes, uma visita à pequena casa de dois quartos, onde morou uma pobre família Jackson. Na entrada, Michael mostra. A gente ensaiava todos os dias nessa sala. E no quarto, ele lembra que dormia ali com os cinco irmãos. Nas ruas, Michael Jackson parece um mensageiro divino. Uma inacreditável aparição. O fã até se esquece da filmadora. Grita, se esguela e ufa, se orgulha do autógrafo. Reparado, a câmera que nos leva por essa viagem está sempre grudada em Michael Jackson. Dá pra ver ainda em detalhes as mãos que Michael quase sempre escondia dentro de luvas. O dia está quase no fim. No shopping center, as lojas fecham. E Michael convida alguns sortudos para entrar. Aceita falar no telefone com a mãe de um deles. Oi, aqui é Michael. E a mãe, claro, acha que é trote. O rapaz está a ponto de perder a cabeça. Oferece óculos escuros. Pede um abraço. Michael acha graça de tanta maluquice. Mas sai apressado quando o fã parece ter um ataque nervoso. E olha que tudo isso aconteceu em um único dia da vida de Michael Jackson.